Falei com o Wodeleli, deixa o Wodeleli que eu chame ele, porque quero compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus a respeito desse rapaz, desse homem de Deus, desse pastor, dessa pessoa, Júnior. Eu o conheci há muitos anos atrás, irmãos, e tem um dia, não sai da memória dele, creio, não sai da minha, o dia que a gente estava trabalhando num trabalho do Marcinho lá em Brookline, e ele ficava cheio de perguntas, irmão. Ele ainda não tinha se convertido, ele estava naquele processo, que eu imagino que Deus trabalha, né, pastor, no interior do homem, e eu trabalhando e não me deixava em paz, falando sobre a igreja, perguntando sobre as coisas, e cheio de dúvidas. Eu orava sempre por ele, assim, às vezes no interior, às vezes você não vê o pão na mão da pessoa e tudo, mas eu estou sempre orando a Deus, que Deus possa estar fazendo a obra. Essa visão que a gente tem do reino de Deus é assim, porque você não quer assustar a pessoa, ou a pessoa não está preparada, você chega aí e bota a mão nela, aquela coisa toda. Esse senhor toca no coração dele. Anos se passaram, e Deus fez esse momento, já estava no coração de Deus esse momento. Nunca passava na minha cabeça, nunca. Vocês não estão entendendo. E Deus proporcionou esse momento, Júnior. O pastor me deu a oportunidade, duas semanas atrás, naquela mesma noite, eu peguei o telefone e liguei para ele, era 10 horas da noite, não era? Falei, ó. Aí, depois de um tempo para ele respirar, ele fala que pregar aqui na igreja é muito difícil. Mas eu sei que ele é homem de Deus, está na presença do Senhor. Estou falando isso aqui para nos exaltar. Exaltado é o Senhor. Para vocês verem como é que Deus trabalha. Deus, ele vai estourando, ele vai rompendo. Você corre, nós corremos do Senhor. Não adianta correr, não. Paulinho falou muito bem aqui hoje. Quando Deus já deixou declarado que vai ser, vai ser. Está aqui o pastor Júnior, homem de Deus, né? Ele chamou o pastor Wesley aqui para estar orando por ele também. Sabemos que já está na presença do Senhor, mas eu queria compartilhar. Anos atrás, Deus me deu a oportunidade de falar do Senhor Jesus para ele. e deu a oportunidade a outros também. E esse, né, parceiro de seminário, muitos anos também. Estude, irmão. Dedica. Trabalha do lado do pastor Fernando. É do Ministério Catedral de Adoração. Está conosco, está junto conosco. Trabalha lá em Walton. A gente tem visto, né, pastor? A garra, a dedicação. Por isso que eu não hesitei. Quando o pastor falou comigo, veio o nome do Júnior. Então, para a honra e glória do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Amém? Vamos colocar de pé. Pai, nós queremos te dar graça. Nós queremos te louvar. Nós queremos te bem dizer. Pai, que momento glorioso. Que momento especial, Pai. Está aqui a vida do pastor Júnior, Senhor. Pai, um homem que a gente já conhece, Senhor. Está ali, com o braço direito, trabalhando ali, Senhor, no teu ministério. Pai, que tu venha usá-lo, Senhor. Falar aquilo, aquela mensagem que tu já tem, ó, Pai, preparado o teu servo. E que nós venhamos aprendendo essa manhã. Que tu venha nos ensinar essa manhã. Ó, Deus, a tua maravilhosa palavra, Senhor. Ser com o teu filho. Usa-o com poder, com autoridade. É o que nós te pedimos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pai de Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar um segundo. Glória a Deus. O Renato falou, é verdade, o evangelista. Na verdade, eu já era convertido, mas eu tinha muitas perguntas mesmo. E ele me incentivou muito. Eu louvo a Deus pela vida dele. E por essa igreja. Um carinho especial por essa igreja. Está nas minhas orações. Foi aqui que também eu comecei. junto com o pastor Wesley, na Escola Dominical. E todo dia que eu vim na Escola Dominical, Deus ministrava o meu coração. Essa Escola Dominical é um presente de Deus para a sua vida. E eu falo para vocês aqui da igreja. Continua sendo um presente para quem está aqui. Continua firme estudando a palavra. Que vale a pena aprender da palavra do Senhor. Então, eu sou lá de alta do pastor Fernando. Igreja do pastor Fernando. Ele mandou um abraço para o pessoal. Confesso que eu estava ali impressionado com a igreja. Como está tudo lindo, louvor, quantidade de pessoas. Vale a pena servir a Deus. Deus é fiel. E realmente Ele tem feito. As promessas do Senhor se cumprem. E eu não quero... Pastor Wesley, a missionária, sabe do carinho que a gente tem por eles. Eu não vou me alongar muito. Vamos direto para a palavra. E eu estava ali e Deus ministrou algo no meu coração. Praticamente mudou o meu início de palavra. E Deus tem essa liberdade. E eu estava ali de lá. Eu olhei o pastor Wanders. Isso tem tudo a ver com a minha palavra. E eu lembrei de um dia que ele foi lá em alta. pregar na parábola dos talentos. E eu estava naquela época começando o seminário. E eu estava pensando em desistir. Porque o inimigo, ele tenta colocar na sua mente que você não é capaz. Tenta colocar na sua mente que você não vai conseguir. E eu sentia essa pressão muito grande. Eu chegava para estudar. Só tinha pastores. Às vezes presbíteros. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E ele pregou sobre essa parábola dos talentos. E aquilo me deu a injeção de ânimo. E Deus falou comigo. E eu não abandonei. E eu continuei. E glória a Deus, hoje eu estou aqui. E uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Caso vocês esquecem de alguma coisa. É para você não desistir de maneira nenhuma. É para você não parar de maneira nenhuma. É para você continuar na obra do Senhor. Custe o que custar. E tem um personagem bíblico que ele me... Que eu quero falar para vocês. Que me ensinou muito sobre isso. E esse personagem é Neemias. Nós vamos estar abrindo a palavra Neemias, capítulo 6. Um homem que deu exemplos de... De perseverança. Em meio de tudo quanto é oposição. E ele continuou. E às vezes, irmãos. A gente quer parar e quer desistir. Não por, às vezes, opção. Mas, às vezes, o inimigo se levanta de tal forma. Que nós não entendemos o... E queremos desistir. Mas Neemias 6 diz assim a palavra do Senhor. Neemias 6. Vou estar lendo do 1 ao 9. Texto conhecido de todos. Eu vou tentar não me alongar, irmão. Sei que o pessoal quer almoçar. Mas vamos uma palavra do Senhor primeiro. Quando Sambalat, Tobias, Gessen, o árabe e o restante de nós inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro. E que não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalat e Gessen mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de ONU. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto. E não posso descer. Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem. Todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito. Diz entre as nações, e Gessen diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta. E que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação. A seu respeito, há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você está acontecendo é pura. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos. Pensando, eles serão enfraquecidos. E não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo. Fortalece agora as minhas mãos. Até aí. Seu Deus e Pai. Aqui está a sua palavra, Deus. Como eu já falei. O Senhor tem toda a liberdade de tirar, acrescentar, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Prepara a sua igreja para estar recebendo. Prepare a minha aqui também, Senhor. Que eu venha diminuir nesse momento. E venha transmitir a sua palavra para o seu povo, Deus. Toca os corações desde já. E se porventura tem alguém pensando em parar, Senhor, já vai trabalhando. No santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei. Lemos o capítulo 6 de Neemias. E no capítulo 6 de Neemias fala sobre uma oposição. Eles estão reconstruindo os muros de Jerusalém. Voltando um pouco ao contexto, irmão. Nós sabemos que o livro de Neemias é um livro pós-exílico. É difícil entrar na mensagem de uma vez. A gente tem que falar um pouco. Mesmo tentar falar rápido. Mas é um livro pós-exílico. Nós sabemos que a Babilônia veio, destruiu Jerusalém em 586 anos de Cristo. Tomou Israel. Levou Israel cativo. Mas a profecia de Jeremias duraria 70 anos. E chegou a hora do povo voltar para Jerusalém. E restaurar os muros. Restaurar a cidade. Restaurar a lei do Senhor. E no capítulo 6 de Neemias. Nós encontramos isso. Uma oposição. Uma oposição de homens usados pelo inimigo. Sambalate, Tobias, Jessen. E nessa oposição eles chamam Neemias para conversar. Para parar e encontrar com eles. Na planície de Ono. Irmãos, essa planície de Ono. Ela é localizada entre Samaria e Asdode. Perto de Jope. Perto do Mar Grande. Seria um pouco longe. E Neemias teve discernimento naquele momento. Ele escuta aquilo e fala. Espera aí. Parar para encontrar. E lá longe. Esse pessoal. E Neemias tem discernimento. E ele para e pensa. E eu estudando sobre isso. Me lembrou das... Da trajetória da oposição deles. Quando você volta. Ele está chamando para encontrar e conversar agora. Mas quando você volta no capítulo 2 de Neemias. Ali já começa a oposição. Ali o inimigo já começa a se irritar. Quando você chega no capítulo 4 de Neemias. O povo. Os inimigos começam a zombar de Neemias. Começa a falar. Que ridicularizar. Começa a olhar para ele. E falar que isso não vai dar em nada. Que a obra não vai dar em nada. E Deus ministrava no meu coração. É desse jeito que o inimigo quer fazer com a gente. Ele quer zombar da gente. Ele quer falar. Você não vai dar em nada. Você. Vai lá em Semervil pregar. Você não vai dar em nada. Você. Não vai dar em nada. Você. Vai ser envergonhado. E não somente isso. Tobias ainda fala. Se até uma raposa. Subir nesses muros. Esse muro vai cair. Então o inimigo ele está. Atacando com zombaria. O inimigo está querendo ridicularizar. Ridicularizar. E não o bastante. O inimigo. Os opositores. Aqueles três homens opositores. E o grupo todo. Pegam espadas. Para tentar. Atacar. O povo de Deus. Os judeus. Em Jerusalém. Por que eu falei tudo isso irmãos? Se o povo está tentando atacar com palavras. Ridicularizar. Se o inimigo. Os opositores. Está tentando atacar com espada. Para matar. Agora o inimigo vem chamar para conversar. E se encontrar com Neemias. Irmãos. Neemias é um homem de discernimento. É um homem de Deus. E na hora que ele vê aquilo ali. Ele já tem a percepção. E fala. Espera aí. Aqueles que quiseram me matar. Agora quer me encontrar para conversar. Deixa eu falar com você. Igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa manhã. Tenha discernimento. E percepção. De quando a pessoa está te chamando. Somente. Para fazer o mal para você. Somente para tirar o seu foco. Somente para tirar você do alvo. E Neemias claramente percebeu isso. Discernimento. Algo que hoje em dia. É importantíssimo. É necessário. Em época que você liga a internet. Tem vários estudos. Em época que você. Conversa com pessoas. Todo mundo quer te enganar. Todo mundo quer falar alguma coisa. Discernimento desse homem de Deus. Ele falou. De maneira nenhuma. Eu vou até lá. Sem contar a distância. Sem contar o tempo que ele ia perder. E a oposição. Ela. Ela não para. Zombaria. Eles começaram com zombaria. Eles começaram querendo matar. E depois queriam encontrar Neemias. E o que Deus ministra no meu coração. Amados. Que os opositores da obra. Os opositores do reino do Senhor. Ele vai tentar de tudo. Para parar a gente. Ele vai tentar de todas as artimãs. Para parar a gente. Mas nós olhamos a passagem de Neemias 6. Nós continuamos. Você percebe que a obra de Deus continuou. Você percebe que os muros continuaram. A serem erguidos. As brechas foram fechadas. Faltavam só as portas. E Neemias. Não deu ouvidos a ele. Por quatro vezes mandaram a mesma mensagem. Por quatro vezes Neemias falou a mesma coisa. Estou fazendo uma grande obra. E não posso parar. Estou fazendo uma grande obra. E não posso parar. E a palavra que eu vim ministrar no seu coração. É não pare por nada. Não pare por nada. Às vezes você está começando a caminhada. Com dúvida como eu estava. Com pessoas falando mal da igreja para você. Continua. Você pode não estar entendendo agora. Mas continua. Você pode não estar entendendo. Mas continua. Muitas pessoas chegaram até mim. E falaram. Aquela igreja lá. O pastor é isso. O fulano é isso. Tem adultério. Irmãos. Era tudo mentira. De Sambalate e Tobias. E eu vim ministrar para você nessa manhã. Não dê ouvido a nada. Não pare por nada. No nome de Jesus. A obra continuava. E Deus ministrava no meu coração. O livro de Neemias. Não é só sobre oposição. É um livro muito rico. E tem vários ensinamentos. E eu queria até parar um pouco. Abrir uns parênteses aqui. Para ver um pouco da vida de Neemias. Deixando um pouco de lado a oposição. A vida de Neemias. E Deus ministrava no meu coração. Nós estamos num culto dirigido pelos homens. E Deus ministrava no meu coração. Homem. Homens. Precisa do quê? De atitude. As mulheres também. Mas eu quero falar um pouco para os homens. E as mulheres recebem também. A atitude de Neemias. Quando eu olho Neemias no capítulo 1. A Bíblia fala que Neemias ouviu falar. Da dificuldade que estava Jerusalém. A Bíblia fala que Neemias ouviu falar. Da humilhação. Que estava passando seus compatriotas. Dos muros caídos. E das portas queimadas. Não tinha a lei do Senhor. Não tinha mais nada. E Neemias ao mesmo tempo que ele escuta. Aquilo. Ele começa a chorar. Se compadecer com os irmãos dele. E vai orar ao Senhor. Amados. O homem de atitude. Ele não pode ficar indiferente. Dentro da igreja. Quando tem pessoas perecendo aí fora. Ou até mesmo aqui dentro. A atitude de Neemias foi chorar. Jejuar. E orar. Nós não podemos de maneira nenhuma. Irmãos. Perder essa sensibilidade. Perder essa sensibilidade. Deus falava comigo. Às vezes nós estamos tão preocupados. Em mexer. Trabalhar na obra. Tão preocupado. Eu me lembro lá na igreja. Eu e o irmão montando o som. Acabava o cu de terça-feira. Nós desmontava aquele som. E às vezes nós esqueci de conversar com o visitante. Chegou um dia nós reunimos. E falamos. Não. Pera aí. Depois nós desmontamos aqui. Às vezes essa pessoa está precisando. De um abraço. De uma palavra. Então a atitude do homem de Deus. É se compadecer. É sentir. É ter empatia. É se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do próximo. E Neemias faz isso. E a Bíblia fala que. Vou passar rápido alguns pontos. A Bíblia fala que ele ora. Ele consegue o favor do rei. E ele vai a Jerusalém. O homem de atitude. Ele não fica parado de maneira nenhuma. Ele chega na igreja. Ele aprende. Ele aprende na escola dominical. Ele sabe dos problemas. E ele começa a agir. Ele começa a caminhar. Ele começa a fazer para o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem pressa. E o reino de Deus tem muito o que fazer a igreja. Você percebe que Neemias vai a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém. Ele faz uma inspeção dos muros. Ele não fala para ninguém. Ele tem a estratégia dele. Quando ele fala. Ele consegue mobilizar todo mundo. Quando que começa a construção da obra. Irmão, você é atitude. Vou chegar até mais perto. Quanto? Não sei se isso aqui vai cair. Não sei quantos homens. Irmão, a gente não quer exortar ninguém. Mas lá em alta nós temos uma dificuldade. Às vezes são normal. Três, quatro homens e vinte e cinco mulheres no culto. Irmão, Deus nos chamou homens. Para ser o líder espiritual da nossa casa. Para ser o sacerdote do lar. Para ter atitude. Para puxar a fila. Para pegar a mão da esposa. Ou você é solteiro. Você vai primeiro. Você faz primeiro. E Neemias um homem de atitude. Ele não fica parado de maneira alguma. Eu estava pensando. E aqui em Sam Review. Pede para falar isso, homem de Deus. Brincadeirinhas à parte. Mas não leva a mal, não. Desliga aquela televisão, homem de Deus. Do jogo do cruzeiro. Se levante. E vai fazer a obra do Senhor. Brincadeirinhas à parte, irmão. Mas desliga a televisão. Atitude. Ação. Neemias. Ele não ficou parado, irmão. Não tem espaço para ficar parado no reino de Deus. Deus está chamando pessoas. Para caminhar em direção da obra. Para fazer a obra. Para participar. Não está tendo oportunidade aqui. Tem muita gente, irmãos. Tem muita gente aí fora. Para ser alcançada. Tem muito o que fazer aí fora. Tem sempre o que fazer no reino do Senhor. Glória a Deus. E Neemias. Ele entende isso. E ele inicia aquela obra. E entra tudo quanto é oposição. Tudo quanto é empecilho. Tudo quanto é levante do inimigo. E eu volto para o texto onde eu estava. Tudo quanto é levante do inimigo acontece na vida desse homem. E coisa linda que no versículo 5. Então, na quinta vez, Sambalat mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. E com uma carta na mão. Querendo parar Neemias mais uma vez. E querendo levar Neemias para a conversa de novo. Só que dessa vez, eles inventam calúnia no nome de Neemias. Fala que Neemias está fazendo revolta. Neemias está querendo se revoltar contra o rei. Irmãos, isso é algo sério. Calúnia, pastor Wesley. Às vezes, quem está fazendo a obra de Deus. Às vezes, não. Quem está fazendo a obra de Deus. Levanta-se calúnia. Levanta-se palavra contrária. Levanta pessoas para falar mentiras sobre você. E se você voltar atrás no livro de Esdras. Esdras foi acusado de revolta. Lá no livro de Esdras teve uma acusação de revolta. E a obra parou. E agora o inimigo tenta usar a mesma tática. Mentira. Calúnia. Revolta contra o rei para parar Neemias. E Neemias, homem de Deus. Escuta aquilo com discernimento mais uma vez. E Neemias. Neemias escuta isso com discernimento. E eu lhe mandei essas respostas, Neemias. Nada disso que está acontecendo. Vocês estão tentando me intimidar. Me intimidar. Nos intimidar pensando. Eles serão enfraquecidos. E não concluirão a obra. Na tradução NVI, está falando assim. Na outra tradução, fala diferente um pouco. Mas eu estava estudando essa daqui. E fui pesquisar. Que fala. Estão tentando intimidar. Estão tentando fazer Neemias parar. Estão tentando fazer Neemias largar a obra. E quando você olha o versículo seguinte. Neemias fala. Eu porém. Orei. Pedindo ao Senhor. Quando você vai ver esse porém. Você entende que esse porém. É um advérbio que expressa. Algo contrário. Ao que foi falado anteriormente. Você está entendendo o que eu estou falando. Deixa eu te explicar. Quando o inimigo quer parar Neemias. Intimidar. De todas as maneiras. Neemias fala. Eu porém. Ou seja. Eu não vou dar ouvido ao que você está falando. Eu não vou prestar atenção. Eu vou ao contrário ao que você está falando. Eu não vou parar. Eu vou na contramão do mundo. Eu vou continuar. Eu não paro por nada. Eu estou contra isso. Eu não aceito isso. Eu não quero isso. E Neemias. Porém. Orou ao Senhor. Pedindo. Fortalece agora Senhor. As minhas mãos. Você percebeu. O que o porém quer dizer ali. Vai contra. Deixa eu te falar para você jovem. Ou você. Às vezes já está casado com filhos. Talvez lá no seu trabalho. Na sua escola. Ou talvez. Ou talvez na academia. Como já aconteceu comigo. Em qualquer lugar que você estiver. Tem pessoas. Jogando na sua mente. Palavra de derrota. Que você não vai conseguir. Que não vai dar nada certo. Mas aprende com esse texto. Eu porém não vou dar ouvido. Eu porém vou continuar. Eu vou contra isso. Que estão falando ao meu respeito. Contra o que estão falando da igreja. Contra o que estão falando do pastor. E eu vou continuar a obra. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Vai na contramão. Irmãos. Às vezes é difícil. Ir na contramão. Às vezes é difícil. Ir contra. O que está todo mundo propondo. Para você. Mas caminha na contramão. Do mundo. E a favor de Deus. Porque como eu falei. A obra do Senhor. Tem muito o que fazer. Irmãos. Tem muito o que fazer. A obra do Senhor. Ela é maravilhosa. A obra do Senhor. Tem muito o que ser feito. Às vezes nós pensamos. Irmãos. Eu estava vindo para cá. Agradecendo a Deus. E pensando. Eu vou pregar lá. Mas tem muitos pastores. E obreiros lá. Mas se Deus chamou. A gente atende. E muitas vezes. Irmãos. As pessoas acham que. Pode ser que está pensando. Que tem pouca oportunidade. Ou coisa desse tipo. Irmãos. É tanta coisa. Para fazer no reino de Deus. É tanta obra. Aí fora. São tantas pessoas. Aqui mesmo. Na nossa vizinhança. Sofrendo. Precisando de uma mão. Precisando de uma palavra. Precisando de um ombro amigo. Continua fazendo essa obra. Continua fazendo essa obra. Jovem. Continua fazendo essa obra. É você que está mais tempo na igreja. Continua. Como eu falei. O que eu vim falar para você aqui. É para você não parar de maneira nenhuma. É para você não retroceder de maneira nenhuma. É para você continuar. Você que começou hoje. Talvez. Continua. Continua. Porque Deus é contigo. E nós vemos no livro. Nós vemos no livro de Neemias. Algo claro. Estampado. A gente passou o Wesley. Algo claro. A mão de Deus. Trabalhando. Irmãos. A mão de Deus. Todo o tempo. Por cima do livro de Neemias. Com Neemias. Junto com Neemias. Todo o tempo. Deus está com Neemias. Dando a provisão. Irmãos. E ali eu vejo. Deus trabalhando. E eu vejo na oração de Neemias. Em Neemias 2. Em Neemias 9. Ele. Ele declarando e orando. Esse Deus de aliança. Esse Deus de promessa. E esse Deus que cumpre promessa. E Deus é um Deus fiel e maravilhoso. Que quando você vai estudar. Você percebe que. Era necessário que Deus trouxesse de volta. O remanescente de Israel. Aquele que devia voltar. Deus prometeu que estaria de volta do cativeiro. O remanescente ele trouxe. E ele cumpriu. Deus prometeu que do remanescente. Da linhagem de Davi. Viria o Messias. E ele cumpriu. Deus prometeu que Jesus. Através dele que viria do remanescente. Viria a salvação. E ele cumpriu. E Deus prometeu irmãos. O próprio Jesus declarou. Que ele. Que ele vai. Que ele veio. Que ele morreu na cruz. Ele foi até o céu. E ele diz. Estou indo. E preparando moradas. E vou voltar para buscar vocês. Vocês estão entendendo a promessa do Senhor. Vocês estão entendendo onde está a promessa do Senhor. Havia uma promessa do Senhor. Sobre Neemias. Sobre o remanescente. Sobre a vinda do Messias. Sobre a ida do Messias. E a segunda volta do Senhor. Irmãos. A promessa na sua vida. O inimigo pode falar para você. Que você não vai dar em nada. Mas a promessa na sua vida. A promessa sobre essa igreja. A promessa sobre você. Não pode parar a igreja. Se você parar no meio do caminho. Se você desistir. A promessa não pode se cumprir. Esse é o Deus de promessa. Que Neemias invoca na aliança. Esse é o Deus de aliança. A promessa. De Jesus voltar. E a promessa na sua vida. Eu peço que a igreja se coloque de pé. No nome de Jesus. Eu peço que a igreja se coloque de pé. No nome de Jesus. Esse Deus. De aliança. Esse Deus de promessa. Esse Deus que esteve com Neemias. No cativeiro. Esteve com Neemias. Como remanescente de Israel. Voltando. Esse Deus que prometeu Jesus. Através desse remanescente. Esse Deus que trouxe Jesus. Para nos salvar. É o mesmo que está falando. A promessa na sua vida. Todas as promessas. Que Ele prometeu. Vão se cumprir. A promessa na sua vida. Não desanime. Nessa manhã a igreja. Não desanime. Estou fazendo uma grande obra. E não posso parar. Estou fazendo. Executando um grande projeto. E não posso descer. A obra do Senhor é grande. A obra do Senhor. Precisa de. De obreiros. E toda levante do inimigo. Todo sambalate. Todo Tobias. Cai por terra. No nome. De Jesus. Porque é Ele que promete. Que Ele vai voltar. Na casa de meu Pai. Há muitas moradas. E eu vou. E eu vou. Preparar um lugar. Para cada um aqui. E eu vou voltar. E eu vou buscá-los. E vocês viverão comigo. Diz Jesus. Creia nas promessas do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Vamos orar no nome de Jesus. Eu queria chamar. As pessoas que estão. Aqui na frente. As pessoas que estão. Os obreiros estão orando. As pessoas aqui na frente. Irmãos. Talvez você está passando. Por ataque do inimigo. Talvez você está pensando. Até mesmo em desistir. Como eu pensei um dia. Talvez. As coisas estão difíceis para você. Nós queremos somente ministrar uma oração. De que Deus vai fortalecer as suas mãos. De que Deus é contigo. De que Deus que promete. Ele cumpre. Se tem alguém que quer. Os obreiros vão estar orando aqui. Se tem alguém que precisa dessa oração. Irmãos. É uma oração de fortalecimento. É um abraço. Talvez. Talvez. Você está passando tudo quanto é prova. nesse momento. Vamos orar e vamos interceder. Para vidas que. Talvez estão pensando em desistir. Senhor meu Deus e meu Pai. Aqui está a tua serva. Deus. Que está aqui Pai. No seu altar. Pai. Chorando na sua presença. Deus. Pedindo agora Senhor. Fortalece as minhas mãos. Pedindo agora Senhor. Eu não posso. Por isso eu tenho que buscar a Ti. Eu não posso. Por isso eu tenho que clamar a Ti. Senhor. Nesse momento Senhor. Fortalece a tua serva. Fortalece aqueles que estão no banco. Que talvez ficou com vergonha Deus. Talvez tem palavra de derrota na vida deles Pai. Eu clamo a Ti nesse momento. Fortalece Senhor. Fortalece seu povo Deus. Toca vidas nesse lugar Pai. Todo espírito de desistência. Sai no nome de Jesus. Todo aquele que pensa Pai. Que não vai conseguir. Sai no nome de Jesus. O pensamento de derrota. Pai no nome de Jesus. Nós clamamos a Ti. Nós pedimos a Ti. Fortalece agora Senhor. A nossas mãos. Pai a obra é grande. Não podemos recuar. A obra é grande. Não podemos parar. Fortalece Senhor. A nossas mãos. Fortalece Deus. Cada um aqui presente. No nome de Jesus. Fortalece Deus. Aleluia. Amém. 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 Adora é o Senhor da igreja. Aleluia. Vem de manhã. É Deus de perto. Também de longe. Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Mas sim cumprir Deus de aliança Oh, promessas A igreja vai estar orando Eu sei que tem mais gente no banco Ele quer renovar as forças com o Senhor essa manhã Meus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos não verão impossível A palavra do pastor Júlio dessa manhã Não desista Siga em frente Deus é com você Não pare Deus é com você Os pastores estão aqui Os funcionários Quero parar pela Tua vida Fortalecendo Colocando as Suas causas Gente de Deus Essa manhã Esse é o momento Você não saiu de casa à toa Não é por força Não é por pressão Se você quiser ficar no seu banco, não tem problema Mas a gente tem que dar um passo de feio É um momento de dominar